A TITULA DE FUMA É a viagem mais completa do planeta Terra Começamos a ver! A TITULA DE FUMA A TITULA DE FUMA Chega! Chega! VASIL DJ do BELCINHO E aí DJ, tudo pronto? Tudo pronto? A TITULA DE FUMA É A TITULA DE FUMA É A TITULA DE FUMA O NERVESTRO EISECURI! A TITULA DE FUMA Everyone, everybody, everyone, have a chance FAMO! 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 Dancing in the desert blowing up thefin Are you Groot? É o senhor É o senhor Super Som só Pernada